Põe aí o tweet da Débora Seco, vamos lá. Olha só, tá bonita ela, hein? Olha aqui, mulherão. Débora Seco comenta sobre sua naturalidade ao falar sobre sexo em entrevista. Sexo é igual tomar banho, todo mundo faz, e deveria ser visto como algo necessário para a nossa saúde física e mental. Colocam o sexo num lugar de tabu, isso não é pra mim. É algo absolutamente natural? Talvez por isso eu seja tão sincero e fale de forma leve sobre o assunto, disse ela numa entrevista pro UOL. E eu já vou começar de novo com o Sati. Sati, todo mundo faz sexo? Olha só, o que isso significa? Não, eu quero... Deixa eu fazer um recorte melhor pra você, senão fica uma coisa estranha. Isso fica muito estranha essa pergunta. E aí todo mundo faz sexo? Essa elite artística da Globo, qual é o desserviço que eles prestam quando eles querem trabalhar, tipo, questões como essas, de maneira tão tosca, assim, tão superficial? É claro, respondendo a pergunta, todo mundo faz sexo. Não, não, nem todo mundo, calma, não é tão fácil assim, não. Calma, calma. Ó, então, eu acredito que o seguinte, a Deborah Seco, mais uma vez, quer lacrar, né? A questão sexual não é contra a prática do sexo em si. É a hipersexualização, a sexualização das coisas, entenda. Numa música, a gente vê a hipersexualização das meninas, né, e dos homens ali dançando, VG, MC, Pipoquinha, e entre tantas outras MCs que simplesmente ridicularizam o sexo a ponto de banalizá-lo. E a banalização do sexo acaba gerando uma consequência muito difícil para as próprias mulheres, que é a objetificação da mulher. E, na maioria das vezes, quem está simplesmente exacerbando ou hipersexualizando tudo são as mulheres, através das músicas, através da dança. Infelizmente, o corpo da mulher acaba sendo explorado de maneira ruim e pejorativa a esse respeito, em detrimento dessa simples liberdade sexual sem regras e sem nada. Óbvio que, do ponto de vista da cosmovisão cristã, tem suas regras, enfim, mas não é um ponto de vista religioso que a gente vai levar em consideração aqui. O que a gente precisa entender é que esse assunto precisa ser falado com quem tem maturidade para tal. O sexo, ele tem o ponto de vista do prazer, o ponto de vista do entretenimento, mas também tem o ponto de vista da responsabilidade que se carrega com a prática e com esse prazer. E o que a gente vê, principalmente em pessoas de baixa renda, em lugares mais difíceis de ascensão social, é a hipersexualização gerando danos a famílias, a crianças, adolescentes e pré-adolescentes irreversíveis nas músicas, na propagação cultural da hipersexualização através dos gêneros musicais como o funk, o pagode, até mesmo no axé. Enfim, uma série de situações que a gente tem visto que tem feito com que as crianças, os adolescentes, tenha caminhado ou enveredado para esse caminho da hipersexualização mais precoce. E isso, de fato, gera um dano para a sociedade, para a vida desses adolescentes, para as mulheres. Então, a Débora Seco quer dar uma de livre, liberta e tudo bem. Está bonita, inclusive, como sempre, mas o sexo continua sendo algo normal e, cientificamente, ele é fisiológico. O sexo é fisiológico. É igual você ir no banheiro e fazer o número um e fazer o número dois. Está tudo bem. Agora, é preciso levar também com seriedade, com responsabilidade, a fim de que esse entretenimento ou esse prazer não gere dano na vida das pessoas. E o que a gente tem visto é isso. São crianças, grávidas, são pessoas irresponsáveis que não têm capacidade nem de autossustentação para sustentar uma família. E aí a gente vê uma crise social, um detrimento da banalização ou da hipersexualização das coisas. E aí E aí E aí E aí